Primeira memória, a bola. A bola, posso dizer que é o grande amor da minha vida. Quando eu tô com a bola, o mundo para. É o momento que eu não venço mais nada. É, o que é difícil para vocês, para mim era fácil. Não tem um dia que eu não tive a sensação dos estádios cheios. Futebol foi minha vida. Futebol foi meu tempo. Futebol foi meu tempo. Futebol foi minha vida. E aí